O que são bloqueios mentais? Então, segundo a Neurociência da Aprendizagem, bloqueios mentais são interrupções temporárias ou persistentes no processamento cognitivo de uma pessoa, que impede o funcionamento normal de certas habilidades. Quais habilidades, Léo? Memória, raciocínio lógico ou tomada de decisões. Então, percebe que essas são as principais habilidades que são exigidas durante a prova do vestibular. Memória, eu tenho que lembrar os conteúdos, eu tenho que lembrar as fórmulas para acertar as questões. Eu tenho que ter o raciocínio para conseguir resolver a questão de física, resolver a questão de matemática, resolver a questão de biologia. E eu tenho que estimular o córtex prefrontal a tomar decisões. Então, eu preciso tomar as melhores decisões. Esses bloqueios mentais podem ser causados por diversos fatores. Estresse, ansiedade, fadiga, falta de motivação, ou até mesmo traumas emocionais. Anota aí. Traumas emocionais. Então, os bloqueios mentais, eles reduzem a tua capacidade de memorização, eles reduzem a tua capacidade de raciocinar. A gente sabe que lá na prova de matemática nós temos várias questões que exigem raciocínio lógico e a tua tomada de decisão. Você marcar o X na alternativa correta. Isso, esses bloqueios mentais, esses vírus que habitam a sua mente, eles podem ser por diversos fatores. O principal deles são traumas emocionais. Anota aí. Traumas emocionais. Grava aí, porque hoje a aula vai ser um desbloqueio para a sua mente. Grava aí. Bloqueios mentais. Traumas emocionais. Então, o que acontece, pessoal? Do ponto de vista neurocientífico, bloqueios mentais podem estar associados a padrões de ativação neuronal ineficazes. O que isso quer dizer? Isso significa que certas áreas do cérebro podem não estar se comunicando de maneira eficiente, o que dificulta a realização de determinadas tarefas cognitivas. Então, quando o aluno... E é muito claro isso quando eu dou mentoria individual. Lá dentro do método atrás da mente, eu tenho meu programa de mentoria individual. Quando eu dou mentoria individual, fica nítido. Crenças negativas ou autossabotadores que os alunos têm. Como assim? Não sou bom o suficiente. Não consigo passar em medicina. Então, tudo isso pode representar bloqueios mentais, vírus, que estão impedindo a pessoa de realizar uma determinada tarefa ou prosperar, progredir na vida. Que é, por exemplo, aquele aluno que fala assim, Léo, eu estudo, eu vejo videoaula, eu faço questões, eu faço o mapa mental, eu faço simulados, eu assinei o cursinho, eu tenho mentores, eu tenho cronogramas, mas eu não consigo sair do lugar. Por quê? Porque a pessoa tem bloqueios mentais. Léo, não entendi. Tudo bem. Vou dar um exemplo mais prático, então, pra vocês, né? Vou dar um exemplo mais prático. Imagina uma pessoa que tem bloqueio de merecimento. Então, a pessoa tem um bloqueio mental de merecimento, ela não merece ser bem-sucedida. Essa pessoa, ela vai lá e ganha na Mega Sena. A pessoa tem um bloqueio mental de merecimento e a pessoa ganha na Mega Sena. Foi lá na Casa Lotérica, na Caixa Econômica, comprou lá o bilhetinho, comprou lá e aí ela foi contemplada lá com 20 milhões de reais. 20 milhões, é muito dinheiro, né? Imagina você com 20 milhões de reais. Só que essa pessoa que ganhou na Mega Sena, ela tem um bloqueio mental de merecimento. O que essa pessoa vai fazer com os 20 milhões? Se eu não mereço, isso é inconsciente, tá? Não é consciente, é inconsciente. Isso opera a nível subcortical, você não pensa. O que a pessoa faz com esses 20 milhões? Ela torra os 20 milhões. Inclusive, tem várias matérias, se você pesquisar no YouTube, eu já pesquisei isso, tem entrevistas com pessoas que ganharam na Mega Sena no passado. E as pessoas torraram milhões. A pessoa compra um carro, aí bate o carro, aí vai num hotel que é 20, 30 mil reais a diária, aí vai viajar, leva a família, bebida, passa um ano, dois anos, a pessoa torra todo o dinheiro. É impressionante, né? Então, se a pessoa compra lá um apartamento de 2, 3 milhões, compra um carro de 1 milhão e vai torrando o dinheiro, quando vê, vai o dinheiro. Inclusive, tem uma pesquisa feita aí na Inglaterra, mostrando que pessoas que ganham na Mega Sena, elas perdem todo o dinheiro. Por quê? Porque ela não construiu a riqueza. E esses bloqueios mentais de pobreza, de merecimento, fazem a pessoa torrar o dinheiro. Léo, o que isso tem a ver? Aí pode vir a pergunta. Léo, o que isso tem a ver com a minha aprovação em medicina? Tem pessoas que têm bloqueios de merecimento. Eu não mereço passar em medicina. Então, a pessoa procrastina. A pessoa não aprende física, não aprende matemática. Se eu aprender matemática, eu vou prosperar. Eu não mereço prosperar. Então, eu nem vou aprender matemática. Entretanto, todavia, contudo, isso opera a nível subcortical, ou seja, inconsciente. E aí, a pessoa, né? Ela coloca a culpa na física. Já viu isso? Não, a física é muito difícil. A matemática é muito difícil. Hoje, nós só estamos conversando aqui por causa de física. Tá saindo aqui uma onda mecânica que tá sendo captada pelo microfone. Esse microfone traduz essa onda mecânica e manda aqui pelo fiozinho, né? Através de um sinal elétrico e que sai no seu telefone uma onda mecânica e simulando a minha voz. É pura física. Essa transmissão, essa aula é física. Como é que tu não sabe física? Se tu não liga a lâmpada. A lâmpada é física, é eletrodinâmica. Inclusive, caem circuitos elétricos na prova do Enem. Então, como é que você coloca a culpa na física se nada existiria de tecnologia sem a física? Quando você liga o chuveiro e o chuveiro aquece, é física, tem um resistor dentro do chuveiro. Tudo na nossa vida é física. Então, a pessoa coloca a culpa na física. Mas não é a culpa, o problema não é a física. O problema é a mente da pessoa que não tá bloqueada. tá bloqueada, tá travada, né? E aí, por exemplo, vou dar outro exemplo. Vocês querem mais exemplos, pessoal? Vou dar outro exemplo, tá? Por exemplo, tem uma pessoa da minha família que, assim, ela arrumou um emprego, começou a ajustar a vida, começou ali a ganhar o dinheirinho, guardar dinheiro, organizar a vida, pum! Ela afunda. Começa a faltar o trabalho, não vai mais trabalhar, não faz mais o que tem que ser feito e é demitida. Aí volta pra pobreza, pra escassez. Ou seja, essa pessoa da minha família tem um bloqueio mental de merecimento. Eu não mereço ser bem-sucedida. Eu não mereço ter dinheiro guardado. Eu não mereço prosperar. Então, quando eu começo a engatinhar no meu trabalho, no meu serviço, eu tenho um serviço fixo, eu tô prosperando, o que eu faço? Eu começo a faltar. Eu começo a achar alguma coisa errada no serviço. Aí eu sou demitido. Aí gera aquele ciclo de pobreza, escassez, falta de recursos. Aí arruma um emprego. Aí vai bem no emprego. Depois perde de novo o emprego. Entendeu? Olha que bizarro. Isso não é como ciente. Não, eu quero perder meu emprego. Eu quero passar dificuldade financeira. Eu vou torrar o meu dinheiro com coisas inúteis, comprando coisas no shopping. Não, pessoal. Isso é inconsciente. Opera a nível subcortical. Tem um professor meu dos Estados Unidos que ele falava nós somos seres biológicos, nós não somos seres lógicos. Não tem lógica a pessoa torrar o dinheiro dela no jogo do tigrinho. A pessoa gastar o salário dela, o valor do aluguel no jogo do tigrinho. Não tem uma explicação lógica. Mas tem uma explicação biológica. O jogo do tigrinho, caso de apostas, você estimula a dopamina. Vamos lá. Vamos lá.